Música Estamos de volta com o nosso programa e agora um quadro que eu adoro, que é o quadro de curiosidades, peculiaridades desse universo rural. Hoje nós já falamos sobre hortifruti, já falamos sobre plantações e seguimos um pouco. Tem alguns insetos que são considerados amigos da horta. Você vai saber o porquê do nosso quadro. Muitas pessoas quando veem animais e ameaçadores em suas hortas, tratam logo de exterminá-los. Calma, se você viu algum no meio da produção, não vá imediatamente combatê-lo, pois muitos deles são fundamentais para algumas culturas. Alguns bichinhos fazem tão bem que podem substituir até agrotóxicos. Eles agem como defensores naturais. As abelhas, por exemplo, ajudam na polinização das plantas. E as minhocas são ótimas arejadoras de solo. E o exército protetor das hortas não acaba por aí. Joaninhas, libélulas, aranhas e até percevejos podem se alimentar de pragas e pestes. Mas cuidado! É essencial que quem cuida da horta faça um controle biológico. E agora vamos conhecer o trabalho no Centro de Triagem de Animais Silvestres, o seta aqui de conquista, que reabilita alguns animais que foram vítimas de maus tratos e depois solta na natureza. Vamos conhecer na reportagem a seguir. Papagaios, araras, macacos, corujas. Estes são apenas alguns dos animais que chegam todos os dias aos setas. Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista. Nós recebemos várias espécies. Até animais exóticos nós recebemos aqui. Animais que nós não temos obrigação de, digamos assim, de manutenção, de recuperação. Mas quando esses animais são maltratados, por exemplo, animais de circo que são maltratados e não tem para onde levar, que os órgãos ambientais apreendem, por exemplo, iBamba chegam lá e apreendem esses animais que estão sendo maltratados, eles podem vir para um centro de triagem. Os bichos são apreendidos nas estradas ou em operações especiais e raramente são entregues voluntariamente. O destino dos animais provavelmente seria a domesticação. Esse viado chegou aqui machucado, provavelmente a mãe dele foi atropelada e entregaram ele aqui uma entrega voluntária. Ele vai ficar aqui um tempo e depois vai ser reposto para a natureza. As condições em que as espécies viajam e o trato inadequado no tráfico fazem com que muitos cheguem feridos, doentes e até com sequelas graves, como a perda de asas, no caso das aves. Os bichos passam por um processo de recuperação desde a chegada até a soltura. Todo o projeto de evolução à natureza que participamos com o IBAMA de São Paulo, de papagaio, de psittacídeos, vamos receber animais oriundos de Santa Catarina. Por que eles vêm para cá? Porque são animais que ocorrem na região e só devem ser devolvidos na região onde eles ocorrem. Então, eles mandam de lá para cá porque sabem que tem um centro de triagem aqui e um centro de recuperação de animais. E isso é essa importância que existe porque você consegue devolver à natureza parte desses espécies que foram traficados. A coordenação dos CETAS estima que 73% dos animais são devolvidos à natureza. A soltura só ocorre no habitat natural do bicho. Logo que eles chegam, eles são identificados com o nome vulgar e o nome científico. Isso a gente diz que taxonomicamente eles são identificados. Depois são avaliados clinicamente se eles têm algum problema. Recebe os cuidados necessários, recebe a alimentação adequada. A alimentação que cada um consome no seu habitat. E aqueles que precisam de cuidados maiores, eles recebem maiores cuidados clínicos, de remédio. Nós temos um protocolo de medicações. E esses animais são observados diariamente e a gente vê o desempenho de cada um. E isso a gente delimita o tempo de devolução de cada espécie. O processo também inclui a alimentação mais próxima do ambiente silvestre. E em muitos casos as aves têm que aprender a voar. Atualmente o centro conta com algumas espécies ameaçadas de extinção, como o tamanduá bandeira. O coordenador explica a importância do trabalho que é mantido pela prefeitura do município. Então é muito importante esse trabalho que a prefeitura realiza aqui. Pelo que sabemos, é a única prefeitura que mantém um centro de triagem. Totalmente, exclusivamente mantido por ela. Não existe, que eu saiba no país, uma outra administração municipal que mantenha um seto em sua administração. Além de ser contra a lei, ter um animal silvestre irregular em casa pode acarretar doenças no bicho e no ser humano. As pessoas não deveriam ter animais domésticos em casa, se não tiverem uma origem legal. Animais que seriam comprados de vendedores legalizados que já estão cadastrados no IBAMA ou no INEMA agora. Então se a pessoa tem algum animal em casa e que é cadastrado, que está legal, tudo bem. Mas a gente precisa ter alguns cuidados. O ideal é desenvolver a consciência de que o lugar dos animais silvestres é na natureza. E com esse trabalho sensacional do CETAS, nós encerramos aqui o nosso UESB Rural. Mas você aí pode e deve continuar nos acompanhando nas redes sociais, através do nosso Twitter e do nosso Instagram. E se quiser mandar sugestões de pautas para o programa, tem o nosso e-mail, uesbirural.edu.br. Se quiser rever esse e outros programas, tem o nosso canal no YouTube. Nós nos vemos na próxima semana com muito mais coisas boas. Até lá! Tchau! 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 Tchau!